Poderia explicar o MEV? Rico, eu vou explicar rapidamente o que é o MEV, mas existe uma live onde eu explico a EIP 1559, que eu vou no detalhe do MEV, explicando todas as formas como que o MEV é feito no Ethereum. O MEV é a oportunidade que o minerador tem, ou o validador, porque não é o minerador ou o validador que coloca as transações no bloco, é ele que escolhe. No Bitcoin, existe uma competição, quem fizer o bloco mais rápido e propagar, publicar esse bloco, ele ganha recompensa, então o cara tem que ser muito rápido nesse processo. Ele não pode ficar perdendo tempo escolhendo as transações, ele só escolhe por FII. O cara pega o FII mais alto, organiza o FII mais alto e coloca as transações no bloco para ele poder pegar o FII, beleza. No Ethereum, por causa do DeFi, como é o minerador que escolhe quais transações ele coloca no bloco, ele pode ver, por exemplo, uma transação que você fez, que você quer comprar uma cripto que estava barata, sabe o que ele faz? Ele não coloca a sua transação no bloco e coloca uma transação dele, e ele compra e vende para o próximo. E aí existem umas manipulações que você pode fazer dentro do bloco, que a gente já estudou aqui no Morning Cripto também, que dentro do bloco ele consegue fazer com que o valor de uma criptomoeda aumente. Então você que está querendo comprar a criptomoeda, ele vai manipular para que o valor aumente, para que você compre menos da criptomoeda. E ele te vende essa criptomoeda, cara, e você compra menos. Cara, tem um monte de manipulações que podem ser feitas no MEV, esses são os dois exemplos, e que o minerador no Ethereum, ele tenta, é front running, ele tenta manipular ao máximo, inclusive as transações dentro do bloco, tá? Isso acontece o tempo todo no Ethereum. E agora, no Ethereum, depois do merge, como é um validador que vai, não tem competição, né? O cara foi escolhido, o bloco é dele. Ele tem lá um montão de tempo para poder montar esse bloco. Esse cara, ele ia escolher sozinho quais transações iam para dentro do bloco, poder censurar, tirar, colocar, porque o bloco é dele, não tem gente competindo com ele ali. Ele foi escolhido, ele vai colocar a transação no bloco, né? Aí os outros validadores falaram, pô, vamos democratizar essa parada. Então, esse MEV Boost que os caras estão desenvolvendo, seria uma maneira do validador vender espaço no bloco para outros validadores que queiram manipular transações. Que queiram manipular transações. É isso que é o MEV Boost. Eles vão vender espaço no bloco para outros validadores que queiram manipular as transações, a ordem das transações e tirar proveito disso, né? Os caras vão vender isso para os outros, para democratizar para os validadores a possibilidade de manipular as transações dentro do bloco. Isso na minha cabeça é inadmissível, é inadmissível. Do ponto de vista do usuário, isso é horrível, é horrível. A gente viu aqui na live, acho que tem mais de uma live, tem uma que eu expliquei bastante de MEV e teve uma que a gente viu um caso de MEV muito claro, que o cara foi fazer uma compra de milhões num DeFi da vida e os caras fizeram, viram que o cara estava querendo comprar milhões lá no DeFi? Os caras foram, fizeram MEV, manipularam e o cara saiu com tipo 0.000 nada do token. Cara, foi um absurdo o que os caras fizeram. É um absurdo. É um absurdo. Porque o que o cara faz? O que o cara faz? Ele, por exemplo, viu que você está querendo comprar um monte, por exemplo? Ele vai e coloca uma transação em cima da sua, dele, comprando tudo na sua frente. Como está dentro do DeFi, né? É oferta e demanda. O que está lá dentro da pool é limitado. Então, se o cara começa a comprar muito antes de você, quando chega na sua transação, o preço subiu. O preço subiu. E aí, o preço está lá em cima, você vai comprar menos e depois o cara bota outra transação logo embaixo vendendo. É muito, cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Os caras, é muita sacanagem. Tem um sanduíche trading que os caras fazem. A gente viu lá vários modelos de MEV lá que os caras fazem para manipulando o valor. Literalmente roubando o usuário, tirando oportunidades do usuário que vai comprar a criptomoeda. E os caras sacaneiam descaradamente. Puxam, manipulam. Cara, é doses. E aí, os caras querem incentivar. E esse novo recurso que eles estavam testando, que fizeram na semana passada, o Shadow Fork, para testar o MEV Boost. Agora vem essa empresa, Figment, super orgulhosa, dizendo que eles vão desenvolver ferramentas para que o MEV seja melhor aproveitado. Que o MEV é inevitável e que então eles vão democratizar o MEV.